olá pessoal obrigado por ver nossos vídeos aí tá bom se possível inscreve no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui isso aqui é uma carga né terminal dummy ou um load é uma carga de 50 ohms aqui no padrão N macho aqui no padrão N fêmea né ele deu para quê para você instalar na ponta do cabo e verificar né se a antena está boa se o cabo está bom e desempatar onde está o defeito tá bom e para você que trabalha com ht aí de até 8 watts aí o mais né tem essa carga nossa aqui ó ela suporta 10 watts é bom para os contínuos com esse aqui é suficiente você calibrar um ht aí biofing e a iso Kenwood Motorola enfim quase 100% dos ht e ela suporta picos aqui até de 20 watts ou mais em curto espaço de tempo por exemplo menos de um minuto no ar então é suficiente para você calibrar um ht e comprar aquelas cargas caríssimas né que aguentam maior despotência ou usar só 8 watts 5 watts ou você tem empresa que trabalha com manutenção de ht e rádios móveis para uso de ht usou a nossa carga aqui tá bom nós temos várias versões mas nós vamos comercializar agora no começo ela vai até 1.5 giga é suficiente para comprar todos os ht e temos outras versões aqui de cargas também especiais ó o terminação aqui ó bnc o hf fêmea aqui é o tnc sma fêmea sma macho o hf macho e n macho temos kits de calibração também ó no site o ht master que é o lute o open short e algumas cargas de amostragem aqui de sinal né de baixa potência que tem um watt essas aqui vão suportar até 10 watts e com picos até de 20 watts e vamos ter bem em breve também né que dá para chegar aqui alguns componentes né vai até 18 gigahertz bom gente e temos vamos ter a versão de 4 giga 18 gigahertz e a versão de 1.5 gigahertz que essa daqui essa linha aqui bom e aqui o exemplo prático aqui ó o batímetro e a carga aqui ó aí você coloca o cabo aqui em conecta no ht você mede potência direta ou refletida isso aqui é de rolinha ainda né você põe aqui ó potência direta inverte potência refletida e aqui a escala de potências aqui é isso aí pessoal muito obrigado pelo nosso vídeo aí agradeço aí você que disponibilizou né um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no brasil em produtos 100% nacionais desenvolvido pela nossa engenharia desde a parte da mecânica a parte da eletrônica aqui tá bom e é isso aí ó tudo selado aqui muito ideal aí para você que trabalha com bancada aí dando manutenção em rádios biofing a esmo trolo aqui em um dia enfim qualquer tipo de rádio uma carga compacta barata e funciona muito obrigado aí um abraço e até a próxima aí valeu e aí 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 e aí